Fala galera, o que que fala com vocês é o Gil, sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo trazendo para vocês ali no caso como melhorar sua movimentação utilizando o KZ, muita gente me perguntou o que é KZ e eu vou responder isso nesse vídeo, beleza? Rafaão, roda o Ed! Playstore.com, para compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins do CSGO tem os melhores preços do Brasil Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é da hora meu parceiro, o pagamento é a vista para qualquer banco do Brasil Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em Playstore.com Vamos que vamos meu parceiro, que a skin mais bonita te espera na Play Bom rapaziada, vou tirar a sua dúvida sobre KZ como prometido e naturalmente antes da gente começar o vídeo De mandar aquele grande salve para o Ricardo Delsoli e para o José Gabriel, que são os nossos novos assinantes lá do PicPay, beleza? Se você quiser fazer parte do Gilzerinhas lá, que é o plano de assinaturas do PicPay O QR Code está aqui na tela ou o link para o QR Code está na descrição Meu clã, vamos direto lá para dentro do servidor, não vamos enrolar muito, quero mostrar para vocês Já primeiro respondendo o que é KZ, né? KZ nada mais é do que um jogador chamado Creedz Que montou um esquema de jogo, né? Há muitos anos atrás, isso é lá do CS 1.6 Já é bem velhinho, já, se não me engano até no 1.5 tinha Que é o modo de jogo, assim como o Surf também Que eu vou deixar até aqui nos cards ou aqui na descrição Ou se não me engano está na descrição que eu já passei para o Rafa colocar Que são modos de jogo para melhorar a movimentação Então para deixar a sua movimentação mais fluida Para você aprender a bunar, para você aprender a melhorar seu strafe, por aí vai Então o KZ, a diferença do Surf para ele É que o Surf você precisa atingir o próximo nível O KZ você precisa chegar no topo do mapa Ele é um método de escalada Então nesse método de escalada a gente treina várias coisas Coordenação, movimentação lateral A gente treina movimentação de pulo A gente treina pulos de longa distância Pulos em direções diferentes Então a gente tem que ficar mudando o tempo inteiro Nossa direção, tem que subir em lugares Pegar lugares pequenos demais Errar pulos nada a ver Acertar um pulo difícil Então a gente tem uma série de coisas aqui Que são feitas para treinar Isso tudo aqui ajuda a gente a melhorar a nossa movimentação E se tornar cada vez melhores jogadores ali no caso Dentro do nosso sistema Então aqui o objetivo desse mapinha aqui Esse aqui é o KZ da Cole Que é o mapa mais básico de KZ que eu conheço O objetivo dele no caso é você enxergar o gatinho lá em cima Então aqui a gente está fazendo o KZ Aparentemente ele parece ser uma parada fácil Mas ele não é tão fácil quanto parece Ele é até um pouquinho complicado Apesar desse mapa ser o básico Então o seu objetivo é ver esse gatinho aqui Certo? Bom, eu fiz esse conteúdo aqui Mais ou menos um minutinho Mais ou menos eu fiz o KZ Talvez isso Então qual a ideia? Aqui nada mais é do que você precisar ter concentração Esse mapa ele é um pouco pesado em quesito de vertigem Então se você tiver vertigem Eu não recomendo você usar ele No caso procura outros mapas básicos de KZ Mas só digitar KZ na oficina da Stinks O que você acha Esse mapinha aqui eu usei ele para dar aulas para alunos Tem aqui o LJ que é o Long Jump também Que são algumas formas de você fazer os pulos De longa distância De subir certinho e tal Já tentar aprender a bonar E aqui tem uma série de coisas Esse mapinha ajuda muito KZ por exemplo tem o lance de você subir em escada Então você meio que aprende tudo É tudo relacionado a escalada No caso Então você simplesmente vai garantir isso Essa fase inicial eu acho que ela é muito mais útil Para você aprender a melhorar Todas as movimentações mais difíceis Então lembra do que eu falei no surf Se você não assistiu esse vídeo Recomendo que você assista ele primeiro Porque o KZ ele é um método de jogo mais avançado Então não é para qualquer um Que está começando agora a sua movimentação Então se você já está familiarizado com o surf Provavelmente você vai sentir mais facilidade De estar no KZ Ah Gil eu não gosto do surf Eu quero ir direto para o KZ Não tem problema A única coisa que você vai ter que aprender na raça Algumas coisas que no surf são muito mais simples Por exemplo a movimentação lateral De você saber utilizar o mouse junto do A e D Então por exemplo aqui uma explicação rápida Que eu também dou no surf Quando você simplesmente Pula para frente Olha ali o véu O véu ali em cima está 250 Quando você vai pulando consequentes vezes No caso você vai diminuindo sua velocidade Se você dá só um pulo para frente Você vai ficar na velocidade de 250 Agora se você pular e ir para o lado Você consegue chegar até mais do que isso Você consegue chegar ali até 300 Dependendo de como for Então aqui o objetivo é esse Da gente sempre tentar Atingir o máximo de velocidade possível Na saída do KZ Então como funciona isso Só para vocês entenderem A velocidade Ela tem que ser feita Toda vez que você for subir lateralmente Você vai perceber que a velocidade Ela vai dar uma aumentadinha De acordo com onde eu estou Então chega a 280 Aqui no surf Dependendo de onde a gente vai Chega até 300 Então quando você faz um bunny hope O intuito é que você Aumente a sua velocidade De forma bem Bem em hardcore Então aqui por exemplo Você vai ver Que eu vou estar sempre tentando Acertar os pulos E nesse caso aqui Onde eu acertar os pulos Sequentes No caso que são bunny hope A minha velocidade vai aumentar bastante Acima de 250 E é exatamente isso Que a gente tem que buscar Aqui ó Tentou acertar a GG Aí vai ganhar um esqueminha E vai nesse rolezão Aqui ó Por exemplo Bunny hope Aí tem como você fazer bunny hope Daqui para lá também Mas aí já é um pouquinho mais treta Mas dá para fazer também E o intuito de você treinar a KZ É exatamente treinar esses pontos De dificuldade Que é você melhorar essa linha De pô Aprender a fazer long jump Aprender a fazer short jump Diagonal Curto assim De você ter que fazer uma viradinha Para não bater na parede Então tem uma série de coisas aqui Que você vai conseguir fazer E naturalmente Como eu falei Se você tiver vertigem evite Porque esse mapa ele é bastante alto Tem alguns outros mapas de KZ Que são mais simples Menos expressivos Em relação a quedas E tudo mais Então esse mapinha aqui O intuito é o que? Você ganhar velocidade lateral Você vai ganhar fluidez Na sua movimentação Vocês estão percebendo Que o controle que eu faço Do mouse aqui Que eu até ia explicar No surf Em relação a aumentar a velocidade Ele é todo relacionado Da mouse E o A e D Então tipo assim Se eu for para a direita Se eu for para a frente E quiser virar para a direita Se eu só apertar o W e o D Eu nem saio da frente Eu dou uma guinadinha De nada para a direita Mesma coisa se eu apertar o W e o A Agora se eu virar meu mouse Para a direita Ou para a esquerda Quando eu soltar o W E apertar o D ou o A Então eu vou segurar o D E vou segurar meu mouse Para a direita no pulo Eu vou para a direita Eu tenho esse controle Para a esquerda também Mesma coisa Seguro A E vou Então você vai perceber Que você vai ter uma fluidez maior Na sua movimentação E isso te ajuda Além da velocidade Que você pega Isso também te ajuda a fazer Cara, pulos Que são teoricamente difíceis Como por exemplo O do VSM O pulo da fonte Para a tripla Na inferno O pulo da Dust2 Ali da varanda Do pezinho da varanda Sem necessariamente Ter o cara lá na frente Que é o pulo do respawn Que você colocar um cara Um pouco mais para frente Para não esperar ele agachar Você tem que dar dois pulinhos Então tem uma série de coisas Que você consegue fazer De forma excepcional Sem muito esforço Por conta do KZ Então isso te torna Te deixa mais fluido O que eu quero Que vocês entendam Com esse mapinha Sei lá 10 minutos de treino Aqui por dia Já vão te fazer Ter uma movimentação Muito melhor E o lance de você Ter a coordenação motora Porque o tempo inteiro Você está utilizando O mouse e o ID Então você está O tempo inteiro aqui Ganhando fluidez No sua movimentação Isso tudo ajuda você A melhorar seu strafe Seu strafe shot Sua postura Dentro do mapa Você vai aprender A se movimentar mais rápido Para ter um pouco Mais de estabilidade Então você vai aprender A fazer bunny rope De alguma forma Pelo menos você vai Estar treinando diariamente Mesmo que você treine Offline Ou seja Em outro servidor Ali no caso Você está sempre pronto Para fazer essa linha de ação Então por exemplo Essa viradinha de mouse Essa dualidade de mão Que eu faço Com meio que um zigue-zague É um tic que muita gente tem Porque isso aumenta Um pouquinho a velocidade Então quando normalmente A gente vai fazer uma parada A gente está sempre jogando O mouse para fora Tipo A gente joga para lá E para cá Tá ligado É sempre uma linha De tentar tirar um pouco Mais de velocidade Porque isso ajuda Então aqui Toda vez que a gente For fazer Essa linha aqui A gente vai tentar Sempre descer Fazendo essa tremidinha Porque é uma parada Que vai acabar fazendo bem No geral para a gente Então aqui por exemplo Entender onde chegar E tal Bonitinho Tudo isso em ponto De descida Para a gente Para a gente Não sacrificar demais E tudo isso aqui É treino de KZ E você conseguir Simplesmente parar certinho Entender velocidade Distância do bloco Por aí vai Então o objetivo do KZ Nada mais é Do que deixar Sua movimentação Insanamente fluida E melhorar absurdamente Sua coordenação motora Além do seu controle do boneco Então cara Aqui você quer um exemplo Bem brabo De onde a gente vai utilizar O KZ para treinar Eu vou colocar o Imbots Aqui Como já está carregando Na tela Para vocês entenderem O quão importante É você ter o controle De mira E o quanto isso pode Te impactar na mira Simplesmente Por você treinar Isso aqui Uns 10 minutinhos por dia Então aqui eu vou esperar Os bots chegarem Então é isso Então qual que é o rolê Aqui ó Se você por exemplo Quiser Deixar minha mira fixa No espaço Eu tenho que saber Utilizar o WD Junto Com o meu mouse Então aqui ó Processo de concentração Mira na cabeça do boneco GG Pô eu quero passar aqui ó E saber parar O boneco Na hora Então essa movimentação Do A e D Esse controle do A e D Ele é muito fluido Então isso aqui Vai me ajudar A ter uma estabilidade maior Na minha mira E no meu boneco Então vocês podem achar Que é besteira Mas faz muita diferença Isso É Para um contexto geral Porque cara Tudo que você fizer aqui Vai refletir no seu jogo Tudo Então lembra Quando eu fiz o videozinho Recente De ter calma Para atirar De que O que você treina No DM Não é kills E sim É posicionamento de mira E velocidade Com que você mata boneco Então é basicamente isso Eu quero que vocês entendam Que a gente tem uma linha De focar em melhorar A nossa A nossa linha De pensamento aqui É Ter melhor coordenação motora Ajuda a gente A estrepar melhor Abrir pixel Com mais firmeza Então por exemplo Você vai abrir pixel Atirando Você vai abrir pixel Fica consciente De onde você vai Para a mira Para matar o cara Se você tiver que abrir pixel Então está aqui O cara está aqui na frente Vamos ver Vou ter que abrir Para a esquerda Essa mira Então grudei a mira Dei um passinho para trás Abri e rasguei o cara Você já sabe Mais ou menos Onde frear Você já sabe Onde desacelerar Você vai saber Posicionar a sua mira Porque você vai estar De acordo Com o WASD Na mão esquerda E o seu mouse Na mão direita Isso faz muita diferença E você naturalmente Vai começar a sentir Essa evolução Imediata É imediato Diferente do surf Que você sente isso Depois de uns 5 dias 6 dias Alguns casos Também sente Essa melhora imediata Dependendo do início Da dedicação O KZ Ele te dá Melhora imediata Porque ele te força A treinar hardcore Por isso que ele é Um método de jogo avançado E por isso também Se você tiver dificuldade No começo Você não vai conseguir Evoluir tão rápido Então não pule etapas Vai para o surf Depois vem para o KZ E eu vou deixar O link desse mapinha Do KZ O KZ Underline Da Cole O nome do mapa É assim KZ Underline Da Cole Com W maiúsculo Então se você quiser Dar uma procurada Lá na oficina Da Steam É esse o mapinha Para você não se perder Beleza meu clã Bom É basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Se você quiser algum outro tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários A gente está sempre procurando Atender a comunidade Muita gente me pediu Esse videozinho do KZ Eu vou deixar aí Os prints dos comentários Para vocês Beleza Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais E até mais E até mais E até mais